O Ministério da Saúde distribuiu máscaras impróprias para profissionais de saúde que trabalham na linha de frente contra a Covid-19. É o que mostra uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem publicada na Folha, um documento do gabinete da presidência da Anvisa de 13 de janeiro diz que as máscaras analisadas não eram indicadas para uso hospitalar. As máscaras são chinesas do tipo KN95, mas o Ministério da Saúde distribuiu equipamento de proteção e não quis fazer a substituição, mesmo depois que estados se recusaram a usar as máscaras. Na própria embalagem havia um aviso em inglês, que quer dizer não médico. A Anvisa recebeu as reclamações sobre o equipamento, avisou o Ministério da Saúde e alertou sobre riscos adicionais para profissionais de saúde e seus pacientes. Tudo isto foi encaminhado ao Ministério Público Federal em Brasília, que abriu um inquérito civil para apurar o caso no início do mês passado. A reportagem do jornal diz que parte deste material veio de uma empresa que tem como representante no Brasil um executivo que atua no mercado de relógios de luxo suíços. Este executivo é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Luxo. A Folha mostra que a própria Anvisa proibiu o uso de parte dessas máscaras em junho do ano passado, depois que a FDA, a Autoridade Sanitária dos Estados Unidos, suspendeu autorizações emergenciais por conta da falta de eficiência mínima na filtragem de partículas. Mas o Ministério da Saúde divulgou documentos afirmando que as máscaras eram eficazes e seriam úteis em casos não cirúrgicos. Em nota, a Anvisa diz que a máscara citada na reportagem está suspensa para comercialização, distribuição e importação para uso em serviços de saúde. A agência explica que adotou as medidas porque há risco de utilização de produtos sem critérios de qualidade mínimos para profissionais de saúde. Também pedimos informações ao Ministério da Saúde, mas o órgão ainda não respondeu.